Para fazer uma manobra, é preciso muita atenção. Em um segundo, eu posso realizar um grande salto ou colocar a minha vida em perigo. No trânsito, é a mesma coisa. Já pensou se pudéssemos voltar no tempo em apenas um segundo? Quantos acidentes evitaríamos? Um segundo de atenção pode salvar muitas vidas. Meu nome é Joaninha e eu pratico trânsito consciente. Governo de Mato Grosso. Mais por você.